Beleza, agora que a gente já aprendeu alguns acordes fundamentais, então nós vamos conseguir tocar uma música agora aprendendo uma batida. Eu vou falar sobre uma música hoje, chamada Revelation Song, da banda Jesus Kiltrin, e gravada em português pelo Diante do Trono, chamado Canção do Apocalipse. Essa música está no campo harmônico de Sol, e nós vamos tocar apenas 4 acordes desse campo harmônico, que é o Ré, o Lá menor, o Dó e o Sol maior. Essas notas serão as 4 notas que nós vamos tocar, embora tenha mais notas essa música, nós vamos tocar apenas um trecho, porque isso aqui não é um tutorial, essa aqui é uma videoaula. É só pra você ir aprendendo a tocar música, ter contato com o violão, com batida e tudo mais. Bom, eu devo primeiro confessar pra você que, embora eu tenha alguma didática pra ensinar, eu sou péssimo em passar batida. Eu nunca sei como é que eu faço aquela batida ou como escrever aquela batida. Então, pra tentar te ajudar um pouco, eu vou colocando setas aqui na tela, setas que sobem e setas que descem. Quando subir, você vai tocar de baixo para cima. E quando estiver descendo, você vai tocar de cima para baixo. Você pode usar uma palheta pra poder tocar, pra poder te ajudar na hora da batida, pra ficar um pouco mais fácil pra você. Presta atenção bastante no tempo. Talvez isso pode parecer não tão importante, mas é a coisa mais importante pra gente nessa hora de aprender. Alguns professores provavelmente diriam aí, ah, esse cara tá louco, isso é que ele tá falando é lorota, não sei o que. Mas, eu aprendi a tirar exatamente a batida. Então, pra mim, pouco importa se é pra cima, se é pra baixo. Como o Scar, por exemplo, que eu toquei boa parte do começo, quando eu comecei a tocar Scar, eu tocava de cima pra baixo. E agora eu toco de baixo pra cima e não tem quem faça eu tocar de cima pra baixo. E, geralmente, se toca de baixo pra cima mesmo. Bom, essa batida, ela é um pouco fácil de fazer. E, justamente, eu separei ela pra gente poder tocar essa música. Então, seria assim, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima. E aí, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Aí, volta, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Aí, então, seria. Faça devagar. Como eu disse, não importa se é pra baixo ou se é pra cima, né? Se tá batendo pra baixo ou pra cima. O importante é ficar igual. Diga ao Cordeiro, que fluiu, santo, santo, santo ele é. E aí, aprendeu a fazer essa batida? Não, não tem problema. Coloca aqui o seu comentário, pra que eu possa responder, ou até mesmo gravar um vídeo, pra poder te ajudar melhor. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou ensinar como fazer a batida de reggae. E aí vai ser muito legal, porque a gente vai tocar algumas outras músicas que são legais pra caramba pra tocar no violão. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu lanço aqui. Todos os tutoriais e as videoaulas. E aí, eu tô deixando aqui pra te ajudar essa videoaula. Já passei algumas vezes também, mas é sempre interessante você rever a videoaula pra aprender mais, pra ter mais contato com o assunto. Que fala sobre tempo, compasso e ritmo. Isso vai ajudar bastante você. Então é isso daí. Até a próxima videoaula. Falou, xalão, xalão.